Ok, então vamos aprender aqui a sampliar um ritmo, tá? Eu vou escolher um ritmo aqui, é... Vou escolher um ritmo que eu tenho aqui, que um amigo pediu pra mim fazer pra ele e eu tô fazendo, então já vou aproveitar o embalo e vou fazer o vídeo em cima desse aqui. Tu pode fazer isso com qualquer ritmo, tá? Mas eu aqui tô fazendo no ritmo de tango aqui, que um amigo pediu pra sampliar esse ritmo pra ele. Eu vendi o pack de sampliar pra ele, faz isso aqui. Ele pediu pra sampliar esse ritmo pra ele também. O ritmo sem sampliar ele está assim. O ritmo está aqui, você escolhe o ritmo que você quer, né? Dá pra ver o ritmo de tango, né? Então, o que você vai fazer? O ritmo, você colocando o ritmo pra rodar, você vai apertar esse botão aqui, canal aqui, né? Aí aqui, cada um desses aqui tem um ritmo. Os primeiros dois aqui são baterias, né? Que é o que a gente vai trocar, tá? Então, como eu quero só ouvir a bateria, Então, eu vou deixar os outros canais mudo, né? Eu vou apertar aqui, embaixo aqui, ó. Aqui é o contrabaixo, aqui é a guitarra, então eu vou apertar embaixo, ó. Ele tá on, ele foi pra off, né? Então, eu vou tirar eles todos aqui, ó. Vou deixar todos em off. Só deixar esses dois que é bateria, ó. Vou tirar esse. Aqui tá o bumbo, nesse aqui tá o bumbo, né? E nesse aqui tá a caixa e outros instrumentos. Mas você pode ver, às vezes tem alguns que é gravado tudo num canal só, e você vê, as baterias são esses dois. Então, eu vou ver essa bateria primeiro aqui. Eu vou apertar no de cima aqui, né? Ele já foi direto pro kit de bateria, ó. Ele tá usando o kit aqui, do próprio teclado, tá? Agora eu vou apertar, não dá pra ver por aqui, mas eu vou apertar o expansião, onde que tá os ritmos, lá no cantinho. Vou apertar o expansião. Esse botão aqui, expansião. Aí ele foi pra essa parte aqui, tá? Aí aqui eu vou apertar o enter, tá? Apertar o enter, pronto. Ele já tá nos timbres aqui. Ele já entrou só os kits de bateria, ele nem entrou os outros, porque aqui é só bateria mesmo, tá? Aqui estão eles todos. Mas eu vou ter que selecionar aquela que eu quero. Eu vou fazer um teste, ver qual que fica melhor, ó. Tem a primeira, tem quatro baterias. Esse é um kit meu aqui, né? Se tu tiver no teu teclado, vai aparecer as tuas baterias, tá? Então, eu vou apertar o enter nessa primeira, né? Assim, pronto. Agora, ó. Agora eu vou descer mais um, vou testar a outra bateria. É, gostei. Gostei dessa aqui. Vamos ver a outra. Legal. Gostei da anterior. Gostei dessa aqui. Ok. Beleza. Gostei dessa. Então, já tá trocado aqui o sample. Agora eu vou apertar o exit aqui, vou voltar lá. É, vou apertar esse primeiro aqui. Vou, ele tá mudo aqui, eu vou, de volta aqui, e vou apertar o de cima de novo. Eu fui pra cá. Agora eu vou apertar o expansão de novo, lá no, aqui que ele foi pra bateria. Agora vamos ver. Caixa 2. Eu vou trocando aqui. Esse aqui ficou melhor. Ok. Vou deixando esse aqui. Agora, a bateria tá ampliada já. Eu volto aqui. aqui. Agora eu vou samplear o baixo. Agora eu vou botar em mudo, essas duas, e vou largar aqui, vou deixar em on, o baixo. Pode ver que agora ele vai entrar, ó. O baixo, né. Mas aí, eu aperto no de cima aqui, né. Eu vou, ele tá usando o baixo do teclado, eu vou apertar o expansão, e aí eu já tenho o meu contrabaixo aqui. Só botar enter aqui, né, ele já tá selecionado. Esse é o baixo Fender, né, um baixo muito bom. Então, eu vou deixar esse aqui. Se você tiver mais baixo no teu, você pode testar com um, com outro, mas eu, como eu já conheço os meus timbres, eu sei que esse aqui é o que eu quero usar. Agora eu sampliei o baixo, eu vou pra guitarra. Vamos ver o que a guitarra tá fazendo aqui. Isso. Vou lá. Mesmo processo. Aperto o expansão. Aqui eu tenho uma guitarra base, aqui, né. Uma guitarra base. Aqui. Bom. É isso aí. Agora, vamos ver o que tem nesse outro aqui, né. Se tu quer ouvir, você deixa só aquele aberto e vê o que ele faz lá. O que que instrumento tem gravado ali. Aqui tem um acordeão. Eu vou sampliar o acordeão também. Você pode, se quiser, deixar algum usando da memória o teclado, também dá, tá. Não tem problema, tá. Mas se você quiser sampliar, daí você faz essa forma aí. Pode sampliar só alguns timbres, outros não, se tu quiser, né. Eu escolho o que que é melhor. Aí aqui eu vou, eu, pelo que eu conheço o tango, eu acho que o escandale Juliette vai ficar melhor. Vamos ver. É isso mesmo. Vou deixar esse aqui. Pode ver que todos eles aqui, eles tem uma flechinha pra baixo. Não sei se dá pra ver aí. Tem uma flechinha, né. Significa que ele tá sampliado, tá. Agora aqui, vamos ver se tem alguma coisa. Nesse aqui. Nesse aqui não tem nada. Então, não precisa sampliar. Vamos ver se aqui, eles tem um string, ó. Olha o string, eu vou deixar esse mesmo, do teclado. O string é tudo meio parecido, mas eu tenho um string muito bom também aqui, no sample. Deixa eu só ver como é que ficaria com esse string. É um string bem, bem legal mesmo. É aqui, o terceiro aqui. Vamos ver como é que fica, hein. Se não, eu troco ele depois, tá. Então, aqui tá sampliado. Agora eu tenho que liberar todos eles pra eles tocar. Os que estão em off, aqui eu vou botar on, todos eles, ó. E aí, todos eles vão funcionar junto, ó. Só que aí, você percebe que tem instrumentos mais altos aqui. A guitarra tá muito alto, então agora a gente vai mexer na equalização dos volumes, ó. Eu vou aqui no mixer, que tá aqui do ladinho. Dá pra ver aqui. Deixa eu virar a câmera aqui. Aqui, ó. Mixer. Vou apertar esse aqui. Aí ele vem pra essa parte. Aí aperta mais uma vez, porque aqui você só vai conseguir baixar o geral. Então eu vou apertar mais uma vez. Isso. Aí ele foi pra os instrumentos individuais. Aí a guitarra, por exemplo, aqui que tá alta, eu já vou baixar ela, porque eu sei que ela tá meio alta demais aqui. Você pode ir regulando aqui. Você vai testando, né? Pronto. Está sampleado o ritmo. Agora, claro que eu tô usando aqui a gravação direto da câmera, tá? A qualidade pode ser que não saia muito perfeito aí pra vocês, porque é o microfone da câmera, ele capta um som externo aqui. Não é um som gravado direto no computador, direto no pendrive. Então ele tá com som externo. Por isso que talvez não perceba muita diferença aqui. Mas a diferença pra gente que ouve aqui e toca é muito grande, tá? Então agora, tendo pronto a ciência, você sair daqui pro outro ritmo, ele vai voltar tudo como eu tava antes. Você precisa salvar isso aqui, tá? Salvar isso aqui em cima do ritmo. Então o que a gente vai fazer? Vai apertar funções aqui. Aí a gente vem pro menu 2, aqui do ladinho, né? Você vem aqui no tab, né? Não dá pra ver aí, porque se eu virar a câmera vai mudar mais. Vai no tab ali, né? Aí aparece aqui estilo, estilo criador. Você bota enter. Aí aqui você aperta esse aqui, ó. Aqui tem novo estilo e aqui é o... Se você quer usar o mesmo, né? Você vai... Se for novo, você vai criar um ritmo novo. Então você vai nesse aqui que já tá pronto. Aperta ele aqui. Pronto. Ele já está aqui no campo de... Você pode editar, você pode gravar outro tipo de bateria, você pode fazer gravações. Mas você não quer fazer isso. Você só entrou aqui pra salvar, tá? Então, tá tudo aqui. Se você apertar aqui, ó. Ele vai rodar, né? É normal. Mas aí você aperta o... O êxito, né? Aí ele é pra sair. Aí ele vai vir em opção de salvar. Tá vendo isso aqui? Aí você vem aqui embaixo. Em salve. Aí ele vai pedir aonde você quer salvar. No meu caso, que tá no pendrive, eu vou vir pro tab aqui no lado, né? No USB. E vou botar aqui. Vou pedir. Vou salvar ele aqui. Aí, se você quer renomear, pode botar outro nome, né? Agora eu vou botar ok. Ele tá falando que já existe um. Claro. Que é aquele que já está lá. Não sampleado, mas já está lá. E eu vou salvar em cima dele, ó. Vou botar yes, que ele salva em cima daquele. Que ele não vai mais existir daquela forma. Somente sampleado. Agora eu vou... Se você quiser manter o original e esse aqui, então você tem que botar um outro nome, tá? E salvar ele, tá? Pode botar lá tango sampleado, por exemplo. Aí vai entrar essa... Vai entrar essa ampliada, ok? Vou botar yes. Pronto. Já está ok. Agora eu posso sair daqui. E aí eu vou lá no USB. Vou direto no pendrive. E aqui eu vou achar o tango sampleado, que tá esse aqui. Ok. É simples. E assim você faz com os outros ritmos também, tá? Você procura eles. E às vezes, lembrando que quando você samplear, os instrumentos podem ficar um mais alto que o outro. Então você tem que regular. Você vai no mixer aqui, né? No ladinho que eu mostrei antes, e faz a regulagem deles aí. Ok? Então essa é a videoaula de hoje. Obrigado. 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 Obrigado.